E os deuses do teatro nos protejam! Muito bem, então para a gente começar, é isso, silenciar um pouquinho, para a gente poder ficar aqui, ficar presente nesse encontro, para a gente falar desse tema que trata exatamente disso, o quanto a gente é capaz de estar presente, enfim, nas situações da vida. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a Maria que não pôde estar aqui também, a toda a equipe desse evento, que me parece que é muito incrível, gente de todos os lugares, no mundo inteiro, se juntar para fazer algo assim, num espírito colaborativo. Realmente isso merece uma salva de palmas dentro da gente e assim, o orgulho de estar aqui exatamente, podendo compartilhar um pouco o que eu sei de astrologia e disso que se chama estado de fluxo. Confesso que para mim também é uma descoberta ser reconhecido nesse lugar, de fazer um trabalho que flua. Então, agradecer ao evento e também ao Teatro Avilola, para mim também é um orgulho de estar aqui e um prazer de estar exatamente no Templo de Dioniso e estar aqui no teatro, é a primeira vez que eu venho falar de um teatro. para mim, que isso é muito importante para Saturnal e para o meu trabalho, porque além do curso de Astrologia, que também é chamado de Gilberto Gil, lá na escola, Gilberto Gil 1, Gilberto Gil 2, Gilberto Gil 3, e isso porque a gente estuda o mapa do Gilberto Gil em todos os cursos, e a gente estuda o mapa de uma pessoa que está atuante na sociedade brasileira e que também, além da sua produção artística, é uma pessoa que, de algum modo, é um exemplo de lugar, de mundo, né? Então, por isso que eu trouxe aqui para ele dar sorte para a gente, que é certo que com o Gilberto Gil sendo reverenciado também, a gente começa uma manhã de boa sorte, né? Então, é muito, novamente, agradecer estar aqui na Vilola, num lugar, enfim, da arte, do teatro, porque o outro nome do meu trabalho, do trabalho da Saturnal, do curso, é exatamente chamar a Astrologia de Dramaturgia, de Dramaturgia Celeste, que é o que a gente faz quando a gente olha o céu, que é procurar entender que tipo de movimento que os deuses estão dançando no nosso Uri. Uri é uma palavra yorubá, que significa cabeça, mas é mais do que cabeça, é consciência, é uma supraconsciência, tá? Então, de fato, é um orgulho estar nesse teatro. E eu peço também a bênção de Dioniso, para que a gente possa fazer um encontro inesquecível hoje. E também agradecer vocês, né? por terem vindo para essa conversa, tá? Então, uma salva de palmas a vocês. Bom, eu recebi um textinho da Creative Commons, de, ó, vamos falar disso, Flow, e eu vou ler para vocês um pouco, né? Que é a maneira, também vai mostrar um pouco o que eu pensei sobre o assunto, o começo desse assunto. Então, eu digo assim, não é segredo que nosso mundo moderno está cheio de distrações. telas brilhantes, notificações, ciclos de notícias de 24 horas, e às vezes pode parecer exaustível tentar fazer coisas com todos os sinos e as subiu-os, competindo com a nossa atenção. você sabe que essa é a primeira questão do teatro. Outro dia, assisti, fui ver uma peça lá em São Paulo, do Pedro Cardoso, e ele parou o espetáculo de uma forma muito gentil. Ele tinha umas pessoas que tinham vindo da Bahia para assistir o espetáculo, alguns estudantes, e essas pessoas estavam fotografando, estavam no celular e tal, e ele parou, de uma forma muito gentil, que eu achei muito bonita, inclusive, ele perguntou, você está gravando? Você está no celular? E aí a pessoa, é, tá, moleque. Ah, eu entendo que você esteja gravando porque, fotografando porque você quer levar uma lembrança para casa, tá, mas isso é o anti-teatro. E aí o pessoal fica, ah, eu vou explicar, é que quando a gente está na TV, está no celular, a gente está colado na tela. E quando a gente está no teatro, a gente está colado aqui, uns com os outros. E aí, eu estava exatamente na fila atrás, essas pessoas, ah, estava beleza, eles ligaram e tal, tá, e eu peço também que a gente faça isso hoje aqui, tá, que a gente fique aqui presente, pode chegar mais perto. E aí ele continua o texto, que diz, ele fala de um psicólogo que não tem um nome impronunciável, que é chamado Mihaly, que é um húngaro, Mihaly, se dizem que Mihaly, deve ser isso, né, que teoriza que as pessoas são mais felizes quando estão em estado de fluxo, ou flow, né. Flow é a experiência de mergulhar completamente em uma busca singular e aplicar efetivamente suas habilidades a ela. Todo mundo tem uma experiência de fluxo aqui. É impossível que tenha alguém aqui que não tenha esse tipo de experiência. Inclusive, acho que vocês já devem ter até lembrado de algumas delas. Às vezes, a experiência de flow é ficar no celular, ok? Quando você está no fluxo, sua consciência do tempo se dissolve. Isso é uma característica de fato dessa imersão em algo, você perde um tempo, vamos dizer, ou melhor, você ganha outro tempo, que é uma abertura, é uma experiência de tempo que tem uma abertura que nem essas janelas que aqui estão, ok? Então, é aquele momento que a gente mergulha e não vê o tempo passar. Na consulta astrológica, é o momento onde o astrólogo e a pessoa que ali está, cocriando a leitura, são capazes de escrever o futuro. E a gente, daqui a pouco, a gente vai fazer algo assim, tá certo? Nesse tabuleiro azul aqui, cor de Ogum ou de Manjá, segundo algumas e alguns, tá bem? Então, aí continua. Então, o tempo é dissolvido. Você está em um estado temporário, mas energizante, que ajuda a progredir com a sua tarefa à frente. À sua frente. Então, como você pode se elevar acima do barulho e entrar em fluxo? Então, veja que curioso, porque o mundo está muito barulhento mesmo. E por isso, a necessidade de a gente conversar sobre isso. Onde que está a Lua? Onde? Em Virgem. Onde está Mercúrio? Escorpião. Aquele que é chamado... É, chamado... Vou até colocar aqui no meu céuzinho aqui e tal, depois eu mexo. Aquele que é chamado de um signo mudo. Mas não é mudo porque ele não tem o que dizer. Ele é mudo porque é preciso voltar para si. Isso é o escorpião. A concentração do escorpião é não fazer barulho algum. Quando a gente aquieta a mente, o espírito e a alma e vai a um vórtice, ao fundo da água do escorpião. Ok? Bem, então... Então, é isso. E é o que ele diz aqui, ó. Primeiro, acalme a sua mente. E respire fundo. Vamos lá. Porque nós estamos no teatro, no tempo de Baco. De Uniso. Isso. Parece o mar, né? Ah, não estou ouvindo o mar. Não parece o mar? Mais um pouco, mais um pouco. Não é o mar? Então, para entrar em estado de fluxo, a primeira coisa é essa. É entrar em estado de mar. Respirar. Isso é suficiente. Não é preciso mais nada. Ok? Então, aí, continuando. Aqui, em seguida, escolha uma tarefa. A minha tarefa escolhendo para mim, de vir aqui. E defina metas claras para ela. Certo? Esse foi o mais difícil. Porque esse negócio, né? A gente vai de um lado para o outro. Então, mova ou afaste qualquer distração ao seu redor. Então, seja escorpião nessa hora. Não tenha piedade. Por fim, toma sua primeira ação. A primeira ação. Isso aqui é outra chave. Esse texto está bem escrito. Eu gosto de estar tudo aqui, né? Seja escrevendo sua primeira frase, desenhando seu primeiro traço ou tocando sua primeira nota. Mergulhe. Ative seu fluxo e deixe-o levá-lo para onde você precisa. Então, essa condição, a primeira, comece, né? Mova. Por fim, tome sua primeira ação. Só que não é um tomar a primeira ação. Ah, vou começar. É uma... Eu vou tomar... Eu vou começar e vou abrir uma porta. E vou começar uma jornada. Tá? Então, tem essa natureza. Então, é preciso que você esteja com a sua atenção. Aqui. Ou naquilo que você veio a fazer. Nesse... Em busca desse estado. Ok? Bom... É... Então... Eu gostaria, mais uma vez, de a gente chamar essa presença. Né? Esse... Esse começar. No meu trabalho... Ou melhor, no meu dia... Eu... Eu... Como que eu começo o meu dia? Né? É... Fazendo horóscopo. Certo? Faz alguns 12 anos que eu faço horóscopo. Todo dia. Então, eu acordo cedinho. Como diz um ditado cigano. Quem acorda antes do sol faz o seu dia. Estabelece a sorte do seu dia. E eu levei isso muito a sério. E aí, eu comecei a escrever horóscopo. Então, é... Abre o... Abre o mapa. Faz o desenho. Procura saber onde estão as posições. Mas antes disso... Para fazer isso... É... Como vocês sabem que eu sou uma pessoa também do candomblé. E eu faço questão de dizer isso. É... A primeira coisa que eu vou tomar cuidado ao acordar. Porque eu estou lá no mundo dos sonhos. O mundo das formas. O mundo de Emanjá. O mundo da cultura grega de Plutão. De Hades. Então, lá de Perséfone. Então, quando eu volto para a consciência. Dizer a primeira palavra. Que seja... Benéfica. Que a gente deseja ao mundo algo bom. Porque a gente não deseja só para a gente. Deseja que o mundo entre em estado de fluxo. E em seguida. Pedir. Vamos dizer assim. Benção. A aquele que é chamado de um diabo. Eu tenho uma carta aqui para ele. Aham. Diabo. Mas que não tem nada a ver com o diabo. Tem mais a ver com essa aqui. Que é o mundo. Que é a totalidade. Que é o estado de fluxo. A gente quer chegar nesse estado aqui sempre. Sempre não é possível. Até porque senão a gente não ia valorizar quando chega, né? Então, a primeira bênção é pedir bênção a Exu. que significa em Yorubá, a esfera. Sabiam disso? Essa é a tradução dessa palavra. A esfera. A totalidade. Porque é ele que coloca em movimento as esferas celestes. Então, imagina vocês a pira do astrólogo quando descobriu que Exu é a esfera. A esfera total, né? Que coloca tudo em movimento sempre. Então, pedi a bênção dele, porque ele também pode fazer isso aqui virar para o outro lado. Bom, e a outra coisa em seguida é, vamos dizer assim, despertar o Ori, que é essa consciência. Isso que sempre traz a boa sorte, porque é próspero, benéfico e sortudo, que nem o Gilberto Gil. Então, a gente pede que o Ori desperte-se. Porque sem o Ori, os orixás não podem fazer nada. O Ori é aquilo que está com a gente. É a nossa parte nessa parada que é viver. Que não é uma parada, porque é uma parada no sentido carnavalesco, né? Que você vai andando assim. Tá? Então, e aí eu gostaria de fazer mais uma vez. Isso aqui. Então, como a gente está no templo de Baco, de vez a gente fala Laro e Exu, que eu acabo de dizer, que ele nos abençoe, que tudo corra bem e que a gente entre cada mais nesse momento e aqui. Eu vamos pedir, então, para Dionísio. Pode ser? Porque é sempre salutar lembrar dele. Porque é ele que pode nos tirar desse estado. Então, como que faz o anúncio de... Como que a gente chama a Dionísio? Cadê o pessoal? A gente diz que os deuses do teatro nos protejam. Aí pode ser Evoé, Axé... Então, levanta, levanta aqui, por favor, o representante. Tem que dar a mão. Tem que dar a mão. Aê, muito bem. Mãos, mãos, isso. Muito bem. A gente faz a roda. Aí não vai dar, mas a gente... Mais um pouquinho, sim. A gente faz um olhar com todo mundo que está na roda. E os deuses do teatro nos protejam. Evoé Mais uma vez Evoé 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 Muito bom Pronto, agora a gente pode Ah Bom, mas eu vou fazer isso ao modo do candomblé Ok, então a gente abate Pede permissão Exatamente, axé Apela mesmo O que? Apela, manda Agora a gente pode começar Agora tá tudo tranquilo Agora sim Muito bem Muito bem, então eu tava falando pra vocês o seguinte Aí quando eu me procurava Pô, João Você pode falar sobre esse assunto Estado de flow, né? Estado de fluxo, flow E eu não tinha nem a mínima ideia do que significava, né? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso E acho que reconhecer O que reconhecer em mim Porque de fato Eu começo o dia assim Começo o dia assim Depois a gente começa a brincar também Com tudo isso Tem uns dias que a gente acorda Com o senso de humor também terrível Que tá apresentado No horóscopo Então 12 anos fazendo horóscopo 12 anos Observando o céu Pra poder escrever um texto E o que a gente observa No céu sempre É sempre Que o céu quer alguma coisa E é exatamente isso Que o Mihaly Diz Que é preciso estabelecer Uma tarefa E de algum modo O tempo faz isso com a gente Ao mundo Ele propõe isso ao mundo E a gente também Precisa fazer a nossa parte Que é traduzir Então a gente nesse Quando a gente desenha Horóscopos diariamente A gente percebe que tem inúmeras imagens Pode ser a temperança O diabo O papa A fortuna Então cada dia tem Uma Uma proposta Vamos dizer Isso de algum modo A gente se sintoniza Com aquela proposta Então por isso também Que as pessoas Leem horóscopo Uma vez eu tava no cafezinho Perguntei pra moça do cafezinho Porque tem que ser neuróscopo Ela falou Ué? Pra saber como vai ser o dia Né? Ela foi professora de astrologia Porque é É verdade A gente faz isso Então a gente precisa Dos oráculos Desses instrumentos Exatamente pra poder De alguma maneira Vislumbrar O que os deuses Querem com a gente Né? É Muito bem A imagem Do 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 flow Vocês viram a imagem Dos peixinhos Daquele cartaz Super Né? Sempre os peixinhos Porque a primeira ideia Astrológica de fluidez São os peixes É claro Curiosamente A lua hoje Tá num signo oposto A peixes Pra vocês verem Né? Que Não importa Sob qual céu A gente está A gente sempre tem Essa oportunidade De fluir Como um cardume Ok? Então Então eu tenho Aquelas imagens Mas eu acho Que tem uma outra imagem Dentro da astrologia Que trata desse assunto E eu vou citar Um texto Pra vocês Que é desse Moço Chamado Marcos Manilhos Ou Manilho Dizem que é o irmão Do Mano Brown Né? Que é um texto Um depois de Cristo Que escreveu um álbum Chamando Astronômicas Que a gente estuda Lá na Saturnária Com muito afinco São cinco Livros Escritos Em versos Apresentando A astrologia Inclusive Do ponto de vista Didático Apresentando Todo o conhecimento Da astrologia No período Helianístico E ele diz Uma hora Ele fala sobre O signo de Aquário Quem é de Aquário Aqui? Ah Não é possível Quem é ascendente De Aquário? Ah Melhorou E a Lua? Lua Pronto Lua também Lua também Tá Então ele diz assim Também aquele Que dá Curvada Curvada A urna Sua fonte Despeja Jovem Aquário Atribui Antes a ele Atribui Artes a ele Relacionadas Perceber Fluxos Fluxos D'água Sob a terra Conduzi-los E conduzi-los Para a terra Não é interessante? Porque Aquário Aquele Todo mundo sabe A imagem de Aquário Que é o aguadeiro Aquele que porta Água potável Aquele que cuida Da água Que está ajoelhado E que tem Um vaso Um alquímico Que tem uma água Fluindo Então ele está falando Exatamente dessa imagem Então aquele Jovem Aquário Ele chama Aquário De O Jovem Viram? Então ele Então aquele que tem a função De perceber fluxo D'água E de movimentar A água De baixo Para a terra E aí em seguida Ele diz Com efeito Ele moverá A face Do céu A face Do céu É preciso É preciso que alguém Mova a face Do céu Mesmo que Os deuses Nos proponham Algo É preciso Que a gente Faça isso também Que a gente Mova Que faça eles Sorrirem Não sorriram Muito Fiquem tristes Que nem o pessoal Do teatro Tristes Tristes Agora sorri Isso Tristes Sorri Aí ele continua Tudo isso É Aquário Que faz Com efeito Ele moverá A face Do céu E as Sedes Das estrelas É E porá O céu A mover-se Em novo giro Em tempo algum O rebento De Aquário Ficará Aborrecido Com as obras Que pelas águas Vêm E seguem As fontes Gênero Afável E amáveis Filhos Fluem De seu signo E de coração Não miserável Nem falta Nem sobra Sobra Riqueza Assim É o fluxo De sua urna Uau Nem sobra Nem falta Riqueza Porque a pessoa Verdadeiramente Uma sociedade Verdadeiramente Rica É essa Né O fluxo É para todos Nem sobra Nem falta Riqueza É o nosso café Aqui né Não é isso Muito bem Então essa é a primeira Imagem E essa imagem Lembra essa Olha o aquário Aqui Do tarô Não é É a própria Só que Esses sete Estrelinhas Aqui tem mais Tem mais Quatro Cinco Tem oito Tá Mas tem umas cartas De tarô Que são sete Que são sete planetas Tradicionais Que Quais são O sol E a lua Que estão aqui Aqui e aí Em cada um de vocês Aqui Mercúrio Que nos une A mente do mundo Vênus Que fala dos afetos E do amor Marte Da força E da luta Que mais? Júpiter E Saturno Então para vocês verem Que para entrar Em estado de fluxo É preciso Os sete planetas E os doze signos É o que o aquário Nos diz Outros signos Ligados A ideia de fluxo Na astrologia São todos os signos De ar Concordo com você São os signos De ar Que é o Qual que é o segundo Signo de ar? Qual? Gêmeos E gêmeos Olha só A carta de tarot Imitando o céu Gente Esse é o gêmeos Que é o sol Inclusive Manílio diz Que gêmeos É Tem a regência De apolo Que é o sol Não é mercúrio É o único autor Elinista Que diz isso Ok? Mas como a gente gosta De vozes dissonantes Né? É interessante Essa imagem Nos conta uma outra coisa É Que o estado de fluxo É necessário Para a gente Alcançá-lo Que a gente tenha o outro Que esteja presente Na frente de outra pessoa Que a gente reconheça o outro Que a gente enxergue o outro E que a gente brinque Certo? Que a gente brinque Porque essas são duas crianças Que estão brincando Muito embaixo do sol Muito Nesse dia de sol Hoje Igual o dia de hoje Né? Que faz sol todo dia Em Curitiba Né? Muito bem Então E aí gente Aí tem uma outra Outro signo de De ar Libra Isso Outro signo de libra Que é o de ar Quer dizer O signo de ar Que é o de libra Que a gente poderia dizer Que é essa carta A justiça Né? E essa carta Você viu que pesou um pouco Né? Pesou uma pesada Porque aqui estava tudo legal Né? Esse trilhinho Fluxo Sol Aí aqui já Né? E aí eu queria dizer Para vocês uma coisa Tem É A vida também tem Regras e leis Regras não diria São leis Existem leis Leis espirituais Cósmicas A lua está em virgem Vamos falar de leis E você sabe Que na cultura urbana No oráculo Que chama Ifá Que é aquele oráculo Que se joga Com búzios No Brasil Ou com Uma semente Que é um obi Ou ainda Com Uma semente De palmeira Colocadas numa Dois fios Assim E se joga Então tem várias maneiras De jogar Os cubanos Por exemplo Jogam Com Com Coquinho Né? Então O Ifá É um É um jogu Que está super vivo No mundo No Brasil Também E que Que estruturou E que estrutura O nosso modo De lidar Com o mundo Com a vida Daria para dizer O seguinte Que tem uma cultura Inteira Naquela semente Que a cultura Yorubá Se erga Naquele jogo Né? E o Então nesse Jogo É assim Você chega Na frente Do Da pessoa Que está operando O jogo A ferramenta Que a gente chama De Babalaô Ou Yalaô Que é A pessoa Que é dona Do segredo E ela Joga E te diz A sua sorte Ela não Escuta As suas queixas Ela não Escuta As suas dores Ela vai escutar Depois Porque a voz Que Que é Que é mais Forte É a É a do Oráculo Que está dizendo Sobre você Que está acima De todos nós Inclusive Esse é um jogo Que a gente faz Ele no chão Exatamente Porque ninguém Fica acima De Urumilá Ou dos orixás E também Por causa do chão Porque a gente Reverencia Os nossos ancestrais Então quanto mais Perto deles Mais a árvore Será frondosa E nesse jogo Ele tem uma coisa Que às vezes É mal compreendida Pelo leigo Que são os interditos Que é tipo Cai uma queda Que tem tantas coisas Lindas Maravilhosas Mas tem uma coisa Você não pode fazer Tal coisa E a X ou Y Às vezes são as coisas Assim Das mais É É Prosaicas Ah você não pode Comer Mexerica A qual mexerica Aquela que tem A casquinha Bem grudada Não pode Aí você fala Por que? Não pode O Oxóssi não gosta Então existe Interditos Geralmente as pessoas Sempre Os mais rebeldes É Sempre Vão contra Aquilo faz O que ele vem fazer Mas tudo bem também Porque aquilo Também vai mover O mundo Não tem nada Que não mova O mundo Nessa Nessa brincadeira Então essa carta Ela indica um pouco É um signo de ar Que também tem o balanço O fluxo Dos pratos Mas que indica Algo Tem coisas Que não se Ultrapassa Caso você Ultrapassa Existe Uma Que diria Uma sentença Enfim Você está cometendo Um crime simbólico Então você Você tem o direito De fazer isso Todos temos Ok? Então Isso eu acho Muito importante Porque todos nós Também sabemos Aonde a gente Ultrapassa O limite E se não Não sabe Não faltará A oportunidade Ok? É Para que cada um Estabeleça As suas É O seu métron A sua medida Aquilo que tem Mais a ver Comigo Aquilo não tem Tá legal? Então Então temos Aqui os três Signos de ar Aquário Gêmeos E libra Muito bem Então agora Chegamos No jogo Aqui Vocês sabem Que outro dia Me falaram João Quando eu vi Que você Tinha um oráculo Naquela caixinha De fósforo E eu achei Que você estava Fazendo um sambinha Foi cara Não precisa De computador Não precisa De aplicativos No celular Para fazer Astrologia É Não precisa Então é isso Que eu vou mostrar Para vocês Então por favor Cheguem mais perto Quem quiser Chegar mais perto Aqui Porque é De alguma maneira Fazer Essa Esse momento Dramático Que esse é o momento É O momento Da consulta É o momento Da Do Do teatro Do astrólogo Da astróloga É esse momento Que as coisas Acontecem Então a gente Parte do pressuposto Que tudo Que acontecer Aqui É Acontece Sobre a bênção Daquele Que move O mundo Então Só tem Boas notícias Evidentemente É Então Eu vou Eu estou montando O mapa Isso Meio céu Fundo do céu Agora Vou colocar O ascendente Aqui Vejam vocês O ascendente E depois O descendente Então Esses são Os quatro pontos Cardeais Que tem Todo o mapa Astrológico Não é isso Ascendente Descendente Meio céu Fundo do céu Isso Então ascendente Meio céu Descendente Fundo do céu Tem gente Que vai Vai cantar Várias questões Aqui Vai chamar Não sei mais quem Para Para ficar protegido Exatamente Para poder Trazer uma orientação A pessoa Né E eu não preciso disso Eu acho Que é suficiente É Ter acordado De manhã Tá Então É Mas é claro Que esse é um momento Também É feito Através Alguém faz uma pergunta E ele é sorteado Como estamos Em muitos aqui Eu vou fazer a pergunta Que vocês me fizeram Certo O que é Flow Tudo bem Aí depois A gente pode Daqui a pouco A gente pode fazer Outros jogos Individuais Tá Então muito bem Então eu queria que vocês Esvaziassem a mente É Tire tudo da mente Isso Muito bem Tá todo mundo aqui Né Aqui na Avilona Em Curitiba Que dia é hoje 25 de outubro 25 de outubro De 2019 Uma sexta-feira Então eu vou jogar Vou sortear o primeiro É Deus É um palito Mas é um Deus Então Então eu vou jogar o sol Mas esvaziamente Eu tô ouvindo Tô ouvindo barulho Na mente aí Ah Agora melhorou Ó Tão vendo o barulho Tão ouvindo Barulhando Então Atenção Aqui Você viu isso Aqui né Tá apontando pra cá Certo Porque o oráculo Ele não diz Ensina e não Ele apenas aponta Então Essa é a posição do sol O sol caiu Na quinta casa Olha que lugar divertido Porque a quinta casa É um lugar divertido Tá Então bom Vou jogar mais um Porque isso ainda É muito pouco Então de novo O que que é O que fará Que a gente Esteja Em estado de flow Nesses próximos dias No dia de hoje No final de semana O acidente O acidente apontou O terceiro signo O terceiro signo Então está aqui Em gêmeos E o sol está Em libra Que incrível Parece que eu até combinei Né O gêmeo Então E eu posso montar Isso aqui Que é o céu Então O acidente é gêmeos E o sol está em libra Quinta casa Esse é o primeiro foco O foco de Estar na quinta casa Estamos falando De coisas Que são divertidas Esse é a primeira A primeira tensão A gente Para estar nesse estado Tem que ser divertido Né Vir aqui Tem que ser divertido Isso sim É Isso facilita Qualquer Fluxo Ok Então Eu posso fazer Mas imaginou Que todo dia O próprio céu Faz isso com a gente Né Cada céu Tem uma proposta De como que a gente Pode ficar de boas Ou como diria Chico Sainz Fique peixe Peixe Fique peixe Então Mas aí Essa é a primeira posição E eu ainda preciso Eu vou escolher Em nome Desse grupo aqui Desse momento Sortear O planeta Que rege A primeira casa Que Quem rege gêmeos Mercúrio Então é ele Que a gente Vai Evocar Aqui Nesse momento Tá Palito Atenção Mercúrio De novo Mesmo lugar Quer dizer Agora caiu No signo Do sol Então o mercúrio Aqui está Eu diria Quem diria Alguma coisa Disso Eu diria O seguinte Eu acho Que Porque como Saiu também O sol em Libra E a gente Também está Falando dos Interditos A gente Precisa Entender O interdito Em tudo O interdito Está ao nosso Favor Não ao contrário Então Eu diria Que um dos Interditos Aqui Do mercúrio É assim É preciso Que a gente Ande Caminho Porque está Na terceira casa Quem está Pensando Ir na chácara De alguém Vá Quem está Pensando Em até a ponta Grossa Fazer algo Fazer algo Não assim A toa Ah vou dar Um rolê Sem saber Para onde eu vou O interdito É exatamente Esse Não é Vou andar Por aí Que nem um peixe E aí Vou pegar um cardume Vou para um lado Depois vou para o outro E vou Seguindo a maré Não Nesse momento É Decidir Aonde vai Agora Decidir Aonde vai Pegar a estrada Pegar Andar Por aí Mas sabendo Para onde está Se caminhando Ok Pronto Queriam saber Como quem entra Em estado de fluxo Vou mandar um e-mail Para o psicólogo É assim É assim Desse jeito Né É Eu poderia Sortear Mais coisas Aqui É Mas vocês estão Vocês estão Satisfeitos? É Com Com o aconselhamento Do oráculo Andaluz Tá Ela diz que está Se ela diz que está Está dito Né Muito bem Então muito obrigado É Ah Continuando Sim Deixa eu tomar um golinho D'água Você veja que Oráculo E mapa astral É a mesma coisa Você vai abrir O teu mapa astrológico É o O sistema De fluxo Para você Ter uma vida De peixe Certo? Uma vida que flua Que seja próspera Porque a vida sempre é próxima Mas ainda não terminamos Para mais um pedaço Deixa eu colar Aqui na minha Programação É Eu gostaria de passar Um Porque vocês sabem Que Isso Vai passando Para trás Aqui Uma colinha Isso Mas agora Vocês conhecem Essa música Porque veja O pessoal escreve Um monte de livros Para falar disso E eu acho legal Cada um na sua Mas os poetas Os artistas Os atores As atrizes Os músicos Os bailarinos Esses caras sabem tudo Desse negócio De entrar em estado de fluxo Eles sabem tudo E vocês veem Para vocês verem Que o quanto Hoje no mundo O mundo Precisa de nós Que ironia Uma ironia Porque as vezes A gente fica com a impressão Que tem gente Que acha que não E não é verdade E aí Temos Um cara Que já Contou Como O nome De flow Para nós Todos Ele já disse Flow Estado de fluxo É uma palavra difícil De traduzir É flow Estado de fluxo Mas é uma palavra Muito mais fácil Que é Odara Odara E essa música Que vocês tem Eu acho que todo mundo Conhece E eu vou contar Vou cantar um pouco Mas eu queria que vocês Cantassem Porque eu não sou um cantor Exímio cantor E Ele também Tem uma indicação De Assim As dicas De como Entrar nesse estado De fluxo Que vão ao encontro Desse livro Do Mihaly Mihaly Tá? Do Úngaro Que ele fala a mesma coisa Então vamos lá É Quem puxa aí Deixa eu dançar Pro meu corpo Ficar Odara Minha cara Minha cuca Ficar Odara Deixa eu cantar Que é pro mundo Ficar Odara Pra ficar Tudo Joia Rara Qualquer coisa Que se sonhara Canto e danço Que dará Cantamos uma vez Certo? Que assim seja O Mihaly 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 O húngaro É um nome Impronunciável Mihaly Ele diz Que para Fazer qualquer Atividade Que tenha Esse espírito A pessoa Precisa treinar Muito Então E é exatamente Isso que o Caetano Veloso Diz aqui Deixa eu dançar Pro meu corpo Ficar Odara Primeiro é o corpo É o corpo Que precisa Fazer aquilo Muitas vezes Infinitas vezes Depois Para que a minha Cara Minha face Celeste E a minha Cuca Fica Odara também Mas começa Pelo corpo E claro Que ele está Dizendo Um corpo Que é Brincante Que é Do teatro Que é Um corpo De baco Que é O do movimento Libertário Que é O da dança Ele está Dizendo E esse corpo Que é O corpo Do candomblé Dos orixás Que dançam E aí em seguida Ele diz Deixa eu cantar Quer dizer A gente precisa Participar Desse processo Deixa eu cantar Que é Para o mundo Ficar Odara Para ficar Tudo joia rara Que é uma gíria Na época Dos anos 70 Fica tudo joia E Para tudo Ficar joia rara Qualquer coisa Que se sonhara Canto E danço Que dará Sabe Que esse canto Eu fiquei pensando Ele está dizendo Ele colocou em elipse O eu Ele O meu nino Dizer esse canto Não eu canto E não É o poeta Trabalhando Dizendo Que é o canto E o danço Quando a gente diz Por exemplo É o rezo É o danço É aquilo Que Que dará É aquilo Que por si só Fará Com que tudo Fique pleno Que nem essa carta aqui Vamos cantar de novo Deixa eu dançar Coisa que se sonhará Canto e danço Que dará Muito bem Vocês repararam Que Só tem ar Nesse mapa Nesse mapa Nesse mapa Isso É Só tem ar Deixa eu dançar Ar Para o meu corpo Danço Rara Qualquer coisa Que se sonhara Ara Canto e danço Que dará Ar de novo Então Entende? Então essa coisa do fluxo Tem a ver com respirar Respirem 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 Já diria Que a única coisa Que a gente tem que fazer No mundo é isso Lembrar disso É a única obrigação Nossa Respirar Com atenção E que isso é suficiente Vamos de novo Mais uma vez Porque vocês sabem Que no mundo Yorubá Ou em qualquer mundo Bruxo Você nunca Pede só duas vezes Você precisa pedir Três vezes Porque você pede Para os de lá Pede para os daqui E pede para os de lá Também Certo? Então vamos lá Vamos lá Que são Plenos pulões Tá Deixa eu dançar Para o meu corpo Ficar o dara Minha cara Minha cuca Ficar o dara Ficar o dara Deixa eu cantar Deixa eu cantar Que é pro mundo Ficar o dara Pra ficar tudo Joia rara Qualquer coisa Que se sonhara Canto e danço Tudo que dá Então a partir de hoje Quando alguém te falar Flow A gente vai dizer Ah, ô dara Muito obrigado Obrigado Aplausos 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 Aplausos